Amanhã a TV Cultura mostra ao vivo pra você um jogão de basquete entre o último campeão do NBB, o Flamengo, e uma das forças do interior do estado, Bauru. A equipe do interior paulista tem como grande destaque o armador Alexei Borges. O camisa 8 do Dragão tem uma média acima de 15 pontos por partida e será fundamental nesse confronto. O time carioca também faz ótima campanha e tem no elenco jogadores experientes, como Alapivô Olivinha, um dos principais reboteiros e pontuadores do time rubro-negro na temporada. O duelo terá como cenário o ginásio professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes e está marcado pra amanhã, às 4 da tarde.